Sabe o hortelã que você tem talvez plantado na sua casa, das folhinhas verdes, com aquele cheiro maravilhoso de menta? Sabe? Bom, então, esse hortelã, como que você vai fazer? Você vai botar água para esquentar, você vai preparar um chá de hortelã por infusão, colocando a plantinha ali dentro, uma quantidade generosa, um punhadinho bom, e aí você vai deixar tampadinho com o prato em cima, por infusão, por uns 10, 15 minutinhos, e quando ele estiver em infusão com o prato em cima, você vai realizar o processo de ativação das ervas. Então você vai fazer a sua ativação da erva, colocando a sua intenção para ativar o poder vibracional dessa planta. Então você pode fazer uma oração, cantar um mantra, ou fazer aquela ativação que eu faço e que eu ensino vocês. Então você vai ativar a sua planta, ativou o poder energético dela, e esse chazinho de hortelã, ele tem uma capacidade energética incrível, incrível que muitas pessoas desconhecem. Por que todo mundo pensa que o hortelã, ele apenas trata dor de cabeça, que ele apenas trata problemas respiratórios como rinite e sinusite, como ele apenas trata dores no corpo, porque ele tem propriedades analgésicas, isso medicinalmente falando por causa dos fitoquímicos, das substâncias químicas que tem na estrutura das folhas do hortelã. Mas a energia, a vibração do hortelã, ela é estimulante, ela energiza o seu ser. Ela traz uma sustentação, uma estabilização do nosso prana, da nossa energia vital, do nosso chi ou do nosso qui, o nome que você prefira dar. O hortelã, ele fortalece o nosso espírito, trazendo ânimo, vontade, vitalidade, trazendo coragem na nossa vida. Ele traz essa vitalidade vibracional de volta para nós. E também energeticamente, atuando a um nível sutil, o hortelã, ele tem um efeito analgésico, ele ajuda a reduzir o estresse do dia a dia. Então você chegou estressado do seu trabalho, você está cansado, com aquela fadiga mental, emocional, você está sem vitalidade nenhuma. Você está se sentindo acabado. Tome um banho de hortelã. Faça a ativação da erva e tome aquele banho. Depois que você tomou o seu banho, fez a sua higienização no banheiro, tome o banho de hortelã. E além disso, o hortelã, ele contribui para alinhar todos os nossos chakras. Todos.